E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos de volta a nossa série Minecraft Walking Dead, pessoal. Sim, estamos aqui no alto da torre que eu deixei da última vez, tá de noite, temos bastante coisa pra lutear, inclusive esse lugar que eu tô. Tem um atumzinho aqui, eu tô com fome, eu não lembro, não, não tô com fome, mas vou pegar mesmo assim, porque tá sobrando espaço aqui na bagaça, né? Estamos de volta, pessoal, mais um episódio da nossa série de Minecraft Walking Dead, se não me engano esse é o terceiro, me perdi um pouquinho na conta, enfim, vocês sabem aí pelo nome na descrição, né, pessoal? Vamos descer aqui pelo moinho muito louco e vamos ver se eu acho comida aqui por aqui e tal. Eu vim, moinho não, né, isso aqui é um farol, eu vim aqui meio que sem querer pra ver o que tinha e não tinha bosta nenhuma, né? A gente tá bem ocupado, pra quem não viu, no último episódio a gente achou bastante coisa, a gente pegou bastante coisa e tal, a gente tá aprendendo, né, velho? Ó, eu tô com uma chave de algema aqui, tenho a soda e atum e suquinho e é isso aí, né? Acho que eu vou pegar esse bagulho aqui também, eu tenho uma mochila, né, e a gente achou esse pedaço de pau com um prego na ponta, que vai me ajudar bastante também. Tem um grupo de três zumbis ali, eu não vou aguentar enfrentar a horda não, então bora por fora aqui e vamos tentar ir na cidade fazer mais um loot, né? Nossa, tem muito zumbi, velho. Eu acho que pelo horário que eu tô jogando o servidor não deve estar muito cheio, apesar que eu vi que tinha 66 pessoas online e... E agora, como é que eu vou passar por esses zumbis aqui? Ah, já sei, eu vou passar por aqui, eu não vou passar pelos zumbis não, né, velho? Caraca, mano, a gente vai tentar passar mais ou menos por aqui, ó, pelo meio termo entre os zumbis e vamos tentar ir pra aquela primeira casa ali e ter um zumbi ali que se ele não me viu, eu sou muito sortudo. Não me viu o Dooclinhos ali. Ai, filha da puta, se fode, mané. Beleza, então, estamos chegando ali na primeira casinha. Eita, porra, mas tem um zumbi em cima daquela casa ali, olha que bosta. Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou entrar, vou fechar a porta e vou me trancar com aquele zumbi ali. Vamos ver, ó, sem fazer muito barulho, certo? Vamos lá, devagarzinho, subiu o zumbi dali, beleza, o bagulho já voltou tenso, molecada. O jogo é muito tenso, galera, a gente tá tentando aí... Ih, carai, que tem que andar com cuidado. Tem a escadinha porque eu acho que tem zumbi lá em cima. Tem loot aqui, vamos ver, às vezes tem um loot bom, velho. Tem cortador de fio, tem latinha de refrigerante, que eu tô com sede, inclusive, é uma boa eu beber. Vamos tomar aqui. Beleza, 10%. Ela fica vazia, a gente vai dropar ela por aqui mesmo, beleza? Pedaço de pau. Vamos lá, andando com cuidado. Ahn, taco de golf eu já tenho. E agora que eu tenho que ir com muito cuidado porque tem zumbi aqui que eu vi. Ah, não tem não. Não tem não, não tem não, tá de boa. Ahn, deixa eu ver o que pode ter aqui. Nada, né? Ferrou. Alguém entrou aqui na casinha, que eu ouvi. Deixa eu ficar aqui preparado, né? Eu ouvi um barulho, velho. Eu ouvi um barulho, eu tenho certeza que eu ouvi um barulho. O cara morreu ali. Tem um cara morto aqui. Tô saindo com cautela aqui, pessoal. Nossa, vocês viram que eu fiquei tenso, né? Eu ouvi um barulho na porta. E, ó, tem experiência ali atrás. Meu Deus do céu, tô tenso. Tô muito tenso, muito tenso. Beleza, acho que deu pra sair tranquilo, né? Alguém morreu na porta ali da casa, não dropou nada. Pelo menos eu não vi o cara dropar nada, né? Bora pra próxima casa aqui. Tem mais loot. Tem macarrão enlatado. Tem, opa, feijão. Feijão aberto. O melhor é que tá aberto. Por isso que eu peguei, porque eu não tenho nenhuma comida aberta. Opa, loot de diamante. Opa, que é aquilo ali, ó? Tem um player ali, ó. Passou correndo que nem louco, velho. Fica ligeiro, mano. Não sei se o cara tá armado ou não, né? Não vou nem arriscar. Até porque tem outro cadáver por ali. E aí, se eu for lá, será que eu consigo... Ih, caralho, caí. O cara foi pra água, malandro. Que loucura. Ali tem alguns zumbis, beleza. Mas por enquanto aqui tá tranquilo. A gente vai entrar em mais uma casa, né, pessoal? E vamos lá continuar luteando tudo aqui, velho. Que o bagulho é louco, tio. Opa, nice cheek. O que que dá mais dano, será? Tá, não mostra, né? Não mostra, mas esse aqui, mano, é um pedaço de... Mano, é um pedaço de... É um taco de beisebol com um prego na ponta, velho. Eu não tenho nem dúvida de que eu vou continuar usando o meu negócio. Cidade tá tranquila por enquanto. Mais nada pra lá. Tem uma mochila azul. Ih, caralho. Por que que tem aquele monte de zumbi ali? Tá. Beleza, vamos com cuidado passar aqui por fora. Beleza, e vamos por ali agora. E tentar chegar em algum ponto daquele castelão ali. O castelão deve ter bastante loot, né? Se o servidor estiver tranquilo, não tiver gente que já tenha pego o loot. Beleza, ali tem um cara de boa. Um zumbi, né? E tinha um player, molecada. Aquele player que eu tô preocupado com ele, velho. Eu sou ruim nesse jogo demais, né? Eita, eita. Tem alguém fazendo barulho aqui. Pera aí. Tá abrindo todos os baús. Eu vou chegar sem fazer barulho. Tem muito loot aqui. Ele tá pegando alguma coisa que eu tô ouvindo bem baixinho. Vocês não devem estar ouvindo, mas eu tô ouvindo barulho de baú. Deixa a porta aberta. Cabaço. Ele vai ter ouvido a porta. Tem sangue. Ele tá armado, mano. Ele tá armado. Ele vai atirar. Ele tá armado e bem equipado. Mandei pra ele. Ei, pais. Vamos ver se ele não vai querer vir me pegar, né? É, ele mandou ok, friendly. Ufa, garoto. Fiquei tenso. Já que eu podia ser filho da puta, né? Eu sou o patife, né, molecada? Eu devia esperar ele passar por aqui e arrebentar ele na porrada, mano. Uma hora ele vai passar por aqui. Mas não, eu vou embora, vai. Porque o cara tá armado, mano. Ele apontou uma arma pra mim. Apocalipse zumbi é muito tenso, né, velho? Você senta no bagulho e já tem alguém ali explorando. O cara põe uma arma na sua cabeça, moleque. Você vai fazer o quê? Você vai tretar com o cara? Não dá, né, mano? Beber um suquinho. Ih, tem um cano enferrujado aqui. Eu não quero ele, eu vou embora. Beleza. Foi um momento de muita tensão, moleque. Vocês não estão ligados. A comunicação por aqueles olhinhos quadrados de Minecraft que eu e aquele rapaz acabamos de fazer ali. Ainda bem que ele não veio pra cima, né, mano? O cara tava armado. Ou ele devia estar sem munição, né? É uma possibilidade também. Eita, porra. Mano, tem mais um cadáver aqui, ó. Pegar a mochila preta. Olha! Tinha que abrir o cadáver daquele lá. Eu deixei ele lá, mano. Que bosta. Ração. Ah, não. Esse aqui é o meu, cacete. Tô confundindo. Deixa eu pegar soda. Vamos pegar comida também. Ah, ele tem abridor de lata. E crowbar. E faca. Hum. Eu não quero faca. Tá, eu acho que tá bom as coisas que eu peguei dele aqui. O ponto é, se esse cara morreu ali, alguém matou ele, né? Então essa é uma preocupação que eu estou no momento. Tá, por aqui tranquilo. Vamos pra próxima casa então. Puta, eu deixei um cadáver lá cheio de loot, velho. Que bosta. Só Deus pra saber o que aquele cara tinha achado já no jogo. E eu larguei o corpo dele lá sem explorar. Que merda. Senubi é zoado, né, velho? Meu Deus. Tá. Deixa eu pegar isso aqui. Tem um taco de golfe. Opa, diamante. Cantil de água. Eu vou pegar. Não sei porque que dar os diamantes. Isso aí deve ser raro essa porra. E vamos pra andar de cima. Continuar essa exploração, jovens. O bagulho está punk. O bagulho está tenso. E eu estou preocupado. Mas tudo bem. Vamos lá então. Nada por aqui. Tamo tranquilão. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Pegando lasta e comidão. Tá. Eu acho que o melhor a fazer realmente era matar aquele cara lá aí pra cima dele. Porque eu acho que ele apontou pra mim só pra me ameaçar, né? Tipo, na verdade ele não tava armado. Ele só, tipo, deu aquela ameaçadinha. Ele jogou verde ali, né? Acolha madura e conseguiu. Porque eu sou mais cuzão que ele. Nossa, um monte de zumbi, moleque. Essa casa aqui eu já vim? Eu não sei. Mas acho que já deu tempo do loot voltar, né? Não, não vim não. Eu tô no lado da frente da... Ai, 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 ai. Fechei a porta, beleza. Nada aqui. Baú nunca tem nada. Eu olho de besta. Tem zumbi ali, ó. Que merda. Tem muito zumbi pra lá também. Deixa eu ver aqui na portinha como é que tá. Opa. Me viu? Não. Subir aqui. E... Ó o carinha lá em cima, ó. Caraca, malandro. O pico aqui tá mó tenso. O que aquele cara tá fazendo lá, velho? Ele tá bem equipado. Ih, ferrou. Vou mostrar já que eu domino aqui também. Ele veio aqui, velho. Eu vou matar. Matei, matei. Beleza. Ô, foda-se, filho. Handicuffs. Cabo. Chora. Chora, chora, chora. O cara ali tá armado também. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com sede. Deixa eu jogar esse negócio aqui fora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra beber. Porque eu tô com bastante sede. Eu acho que eu tenho água. A água espada deve recuperar mais do que 10%, né? Ô, garoto. Muito bom. Recuperou bastante. Tem zumbi ali. Ele me viu. Mas ele não sobe. Sobe? Não. Ai, ai. Por que essa porra bugou, velho? Que susto da porra. Nossa, olha que inferno. Meu Deus do céu. Tem muitos zumbis ali. Eles tão me vendo aqui. Ai, caí de novo. Tá. Opa. Opa, 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 opa. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Matei. Caralho. Será que outros me viram? Esse me viu. Vem. Deixa ele vir. Eu acho que eu vou atravessar aqui a nado. Só não posso levar a hit porque eu não tenho o bandage. Pum. Tá só o que eu falei. Não tô sangrando, né? Meu Deus do céu. Ó, já somou um player ali, né? Minha primeira morte. Primeiro player que eu mato. Pior que o zumbi não dropa nada, né, velho? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eu tenho comida. Eu tenho abridor de lata. Não tenho? Tenho comida, tenho água e tenho abridor de lata. Quer saber? Eu vou explorar um pouquinho. Porque qual que é o migué? Eu não sei. Eu acho que não tem mais muito o que fazer nessa cidade. Só ficar procurando loot, né? Então eu acho que eu vou embora. E eu acho que eu vou procurar outra cidade, pessoal. Eu já vi uns mapas desse servidor aqui. Eu não sei se aquele mapa é real. Mas eu tenho que pegar uma das cidadezinhas, né? Que é a do spawn. E tento, consequentemente, me localizar pelo sol e ir em direção da outra cidade. Talvez eu consiga. Eu acho que o sol do Minecraft nasce no leste, né? Vamos ver se esse aqui vem pra cima. Vamos ver se eu consigo matar ele sem levar porrada. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Puta que pariu. Ele vai me fazer sangrar, esse bosta aqui. Ah, ele vai me fazer sangrar. Puta que pariu. Não, beleza. Deixou uma experiênciazinha ali e não me fez sangra. Nossa senhora, tem muito bicho, mano. Olha que saco. Deixa eu subir nessa montanha aqui. Talvez lá em cima eu esteja seguro, né? Talvez. Meu Deus, o bagulho tá muito... Eu tô muito tenso. Eu tô muito preocupado com esse negócio. Então vamos chegar num lugar tranquilo. Ih, puta merda. Me viu? Me viu. Ai, que porre. Eu não tô conseguindo correr aqui. Tá bugando. Tá, ainda bem que pra subir essas porra aqui eles não são muito rápidos, não. E eu pensando que eu ia estar seguro aqui no meio do mato, no... Que porcaria. Tá vindo, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu quero procurar outra cidade. Essa cidade aqui eu cansei dela já. Deixa eu ver. Em teoria eu driblei ele. Ah, mano, mas tem muito zumbi, velho. Cadê? Deixa ele lá subir, então. Puta merda, ferrou. Meu Deus, eu tô muito tenso. Bom, pessoal, então pra lá temos uma cidade. Eu tô num morro, né? Então hoje eu tenho algumas localizações necessárias. Por exemplo, ó, tem um morro aqui entre duas águas, a cidade. E eu tô no Morrinho Verde. E assim eu vou conseguir me localizar no mapa. E no próximo episódio vamos explorar mais esse mapa de The Walking Craft. Se vocês estão gostando, não esqueçam de avaliar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí porque eu leio todos. Beleza, velho? E ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu!